Boa noite, pessoal. Olha aqui, estou com uma fruta aqui, gente, jambu, da vinda do Pará. Essa fruta, gente, ela não degrada em processo líquido, como a gente fala aqui um pouco no vídeo sobre laboratório caseiro, química, um pouquinho, né? Então, eu tô comentando com vocês aqui, ó. Olha só, ela não apodrece, ela não degrada, ela não se desfaz. Incrível, gente. Gente, mas, olha, diz o meu filho, né, que toma ou não toma, porque eu sou evangélica, mas ele disse pra mim que essa fruta estrala na boca, né? Ela estrala na boca, que é a dor, fica tipo meio dormente, diz ele. E o que eu achei incrível, né, porque como eu fiz a biotecnologia, que ela não se degrada, gente, processo líquido. Olha que maravilha. Olha, olha só, gente, eu vou mostrar assim mais próximo, tá vendo? Você vê que ela flutua. Gente, eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, tá bom, pessoal do YouTube? Se inscreve no meu canal, dê seu like, bom? Um forte abraço. Beijo.